Seis horas e quarenta e dois minutos, a gente está de volta aqui com seis horas notícias, trazendo sempre o melhor da informação para você. E agora a gente vai de denúncia, né, Marcelo? Uma denúncia gravíssima, Juliano. Há nove dias, a nossa equipe de reportagem fez denúncias que empresas coletoras de resíduos sólidos de empresas do Distrito Industrial estariam descartando o material de forma irregular no meio ambiente. O IPAAM foi acionado e a fiscalização aconteceu. O que causa estranheza é que algumas empresas fizeram mudanças nos locais e não foram notificadas. O IPAAM diz que investiga amostras de solo da água de um lago e o incinerador da empresa para verificar a potencialidade dessas irregularidades. De cima é possível ver que as imagens do aterro não são mais as mesmas da semana passada, quando foi feita a denúncia. No local era possível ver uma mancha preta, que poderia ser de cinzas de resíduos sólidos, incinerados pela empresa Manaus Limpa e descartada no meio ambiente de forma ilegal. Esse material vem de empresas do Distrito Industrial. Como o descarte é feito de forma irregular, além de contaminar o solo, durante as chuvas acabam indo parar nos igarapés próximos. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas foi acionado e disse que havia fortes indícios de crime ambiental. As imagens ali analisadas mostram as situações e que evidenciam poluição hídrica e poluição até mesmo atmosférica. Outras empresas também foram denunciadas. A Amazon Clean, que é do mesmo grupo da Manaus Limpa e Macegue. Na Amazon Clean, as imagens mostravam uma mancha com um líquido escuro que escorria para a floresta. A equipe de fiscalização do IPAAM realizou uma vistoria nas empresas denunciadas essa semana. Na Macegue, resíduos sólidos foram encontrados e diversas irregularidades. O local foi notificado. Já a Manaus Limpa, nenhuma irregularidade ou ilícito foram encontrados, o que causou estranheza, já que se compararmos as imagens, é possível ver a diferença do solo, o que caracteriza a mudança do local. Hoje, placas de gramas e barros foram colocados na área. Depois de questionado, o órgão suspeita de que há material aterrado no lago mostrado na reportagem. O IPAAM vai analisar a qualidade da água no local. Outra análise será feita no incinerador da empresa. Vai ter um laboratório credenciado pelo IPAAM que vai fazer análise da água daquele local para a gente poder tirar algumas conclusões sobre emissões de resíduos naquela localidade. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, após essas análises, se comprovado o crime ambiental, a empresa pode ser autuada e até ter a licença suspensa. E a empresa não se adequar no momento preciso, ela pode ser autuada, né? Sim, aí tem os procedimentos administrativos cabíveis, né? No caso, até mesmo, auto de infração, uma notificação ou interdição do funcionamento da empresa. Mas, se for uma situação que é possível remediar, a empresa vai tomar as providências necessárias. Claro, isso imposto pelo IPAAM. O caso é tão grave que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus teve conhecimento do crime e disse que iria convocar os órgãos ambientais e os donos das empresas para prestarem esclarecimentos. Justamente para analisar essa denúncia, porque é séria, tem algumas evidências, ainda não são configuradas como prova. A gente precisa pressionar os órgãos fiscalizadores para que façam o seu papel. Na Assembleia Legislativa, a denúncia também chamou a atenção da presidente da Comissão de Meio Ambiente, já que muitos moradores da área reclamaram de doenças e estavam sofrendo com a situação. Então a gente vai estar atuando com rigor, nós não compactuaremos, nós não seremos brando com empresas que recebem, que lucram e não estão respeitando o meio ambiente. Nossa equipe também conversou com o senhor Hanover Mucceda, que é engenheiro civil e ex-sócio da Manaus Limpa. Ele deixou o grupo em março de 2016, viu a matéria e disse que ficou triste em ver vizinhos da empresa fazendo denúncias. Infelizmente, as imagens dizem tudo. Então, eu como trabalhei ali naquela empresa e ainda sou dono, trabalhei 22 anos lá, eu me sinto muito triste com aquela situação que está lá hoje. Entendeu? Então, eu infelizmente não estou mais lá, então eu não posso dizer nada do que está lá. Quem tem que dizer alguma coisa são os órgãos ambientais que tem que ir lá fiscalizar e ver e vocês estão mostrando na televisão no dia a dia. Os ministérios públicos estadual e federal também abriram denúncia e estão investigando o caso. As empresas do Distrito Industrial não se manifestaram sobre o assunto e elas são responsáveis em fiscalizar as empresas coletoras que prestam serviços. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública informou através de nota que a empresa Amazon Clean não tem autorização para destinar resíduos sólidos industriais para o aterro sanitário. Apenas a empresa Manaus Limpa possui essa autorização. Mas a secretaria não informou quantas toneladas a empresa Manaus Limpa tem destinado ao aterro sanitário. A denúncia foi feita há oito dias. Enquanto nada é feito, quem sofre é a população. Sinto muita falta de ar, justamente por causa da fumaça. Eu dormindo, quase eu morro. Fui parar no pronto-socorro. E olha, o ex-sócio da empresa, que concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem, ele falou que realmente em 2016, quando ele fazia parte ainda da direção da empresa, muitos projetos sociais, projetos ambientais faziam parte da comunidade. Esses igarapés, esses lagos que a gente mostrou na reportagem, tinha peixe, tinha jacaré, tinha tartaruga. Tinha até uma criação de peixes ornamentais. E aí a coisa foi desandando e acabou acontecendo esses grandes problemas ambientais que acabam ocasionando problemas de saúde para a população. A gente tem as denúncias da população, de quem mora no entorno dessas empresas. A gente tem problema com respiratório, com falta de ar. Tem muitas crianças e idosos que reclamam, Márcia. E aí a gente também fica preocupado não só com a questão do meio ambiente. A gente não pode degradar o meio ambiente, mas também com a responsabilidade das pessoas que moram no entorno dessas empresas. E olha, a empresa reflete o estado de ânimo dos gestores. Se o gestor não estiver nem aí, não estiver nem um pouco preocupado com o meio ambiente, vai ser esse o trabalho que a empresa vai desenvolver. Um trabalho que vai agredir o meio ambiente e consequentemente as pessoas. Não se enganem, por que o meio ambiente tem que ser preservado? É onde a gente mora. Simplesmente por isso. Ninguém vai viver numa casa e vai tocar fogo em borracha, em pneu, na sala da casa. Você não vai conseguir ficar dentro da casa. É a mesma coisa que acontece com o meio ambiente. O meio ambiente é preservado e tem tantas legislações para garantir o meio ambiente, porque é a nossa casa. Não tem condições de a gente viver com rios e lagos e o que quer que seja, e garapés poluídos. Nós precisamos ter um meio ambiente saudável, um meio ambiente limpo. E a gente vê empresas aferindo lucro, aferindo vantagens, em detrimento do meio ambiente. É isso que a gente está vendo. O que me causa mais preocupação, Juliano, é a prefeitura não ter o conhecimento da quantidade de lixo que a empresa está descartando no meio ambiente. Eu também fiquei preocupado com isso, porque são duas empresas que acabam levando o lixo para o aterro sanitário, que é o nosso principal aterro que a gente tem na cidade de Manaus. Fica ali na M010 e aí a Secretaria Municipal de Limpeza Pública não tem essas informações da quantidade de lixo gerado que é levado para esses locais. E a gente tem nas imagens aí mostrando que algumas áreas da empresa que foi fiscalizada elas foram mudadas, teve uma mudança, modificações. Então, onde tinha aquela parte que tinha muitas cinzas poluindo ali o meio ambiente foi colocado grama, foi colocado barro. Para esconder. Para esconder, para maquiar, na verdade. Maquiar, exatamente. Olha, a gente está vendo aí. Saiu antes e depois ali as cinzas e aí do outro lado a grama já com barro já acondicionado de uma forma para esconder, na verdade, o que estava acontecendo ali. O Ipaã foi até o local, essa área de lago aí, essa água vai passar por uma análise clínica para saber se realmente tem metais pesados, alguma coisa que possa fazer mal não só ao meio ambiente, mas também à saúde das pessoas que moram no entorno das empresas. Tem essa análise da água e também tem a análise do incinerador, né, para saber se também realmente não tem algum crime ambiental aí também. Porque quando a gente fala em incinerador, nós estamos falando do gás que é produzido a partir da incineração do lixo empresarial, né, do lixo dos detritos. Então, esse gás, até essa fumaça formada por esse incinerador, precisa ser salubre. Ele não pode contaminar o meio ambiente e trazer malefícios ao ar, ao meio ambiente ali daquela região, exatamente porque as pessoas que estão no entorno vão acabar sofrendo por problemas respiratórios. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando essa situação com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e também com o IPAAM, que é o órgão fiscalizador. Mas, mudando um pouquinho de assunto, agora os interessados no mini curso de compostagem podem se inscrever a partir de segunda-feira, dia 1º de abril. É 1º de abril, mas não é mentira não. Da Lagoa, senador Arthur Vigílio Filho. E o 2º módulo, ele vai ser realizado nos dias 24 e 25 de abril, lá no Parque Municipal Ponte dos Bilhares. As aulas, elas serão práticas e teóricas e vão ser de 8 da manhã até o meio-dia. E olha, se você ficou interessado, se está em casa e ficou interessado nesses cursos, você pode realizar as suas inscrições que serão feitas por esse telefone aqui que está aparecendo no seu vídeo, 3236-7330. Vou repetir para você, 3236-7330. Vale lembrar que você tem que ligar para esse telefone no horário comercial. As aulas serão ministradas pelo agrônomo Sérgio Pacheco. Então é isso, pessoal. Se você está interessado em fazer esse curso de compostagem, é só ligar no telefone e ficar ligadinho. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Vamos lá saber como é que está a previsão do tempo para essa quarta-feira. Ontem fez um sol de rachar e estava com roupa no varal. Conseguiu acompanhar que as roupas ficaram bem secas. Mas será que vai chover hoje? Vamos à previsão do tempo pelo Instituto Nacional de Meteorologia. As informações fornecidas pelo Instituto. Olha só o que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Aqui, Manaus. Mínima 24, máxima 30 graus e vai ter pancada de chuva. O tempo vai ser nublado com pancada de chuva hoje. A gente também vai lá para Japurá, onde também vai ser nublado com pancadas de chuva. Mínima 23, máxima 24, 34 graus. Em Jutaí, o tempo vai ser nublado também com pancadas de chuva. Vai chover em todo o estado, inclusive no interior. Mínima 23, máxima 34. E em Borba, mesma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Nublado com pancadas de chuva, mínima 22, máxima 34 graus. Juliano. É isso aí. Agora a gente vai chamar a May, que vai trazer informações ao vivo. Ela está a caminho para acompanhar aí, né, essa apuração. Ela vai apurar, na verdade, todas as informações da Operação Pilar, que chega na sua quinta edição. A gente vai colocar ela aqui no telão para já trazer as primeiras informações. May, bom dia para você. Você está a caminho de lá, né, May? Pois é, Juliano. Bom dia novamente. Bom dia, Márcia. Olha, eu estou dentro do carro. Estou aqui na Avenida Grande Circular. Estamos a caminho para acompanhar a Operação Pilar 5, que foi deflagrada agora pela manhã. Está acontecendo em todas as zonas aqui da capital. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Centro-Oeste e Zona Oeste da capital. Mais de 300 policiais estão à frente dessa operação. Polícia Militar, Polícia Civil e Detran. Nós passamos ainda há pouco ali próximo ao Hospital João Lúcio, onde o Detran já montou as barreiras ali para fiscalizar todos os veículos, para tentar ver se algum veículo está com algum tipo de restrição. Nós estamos chegando aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde uma outra equipe da Polícia Civil está aposta aqui na Delegacia. Nós vamos conversar com o Secretário de Segurança, que está coordenando essa operação. O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão. Serão aproximadamente 60 mandados de prisão que serão cumpridos hoje durante a Operação Pilar, que é uma grande operação que vem acontecendo em todas as zonas da capital. Só que hoje é diferente, porque está acontecendo em todas as zonas de Manaus. Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste e Zona Centro-Oeste. Então, daqui a pouquinho, nós estamos chegando aqui. Daqui a pouquinho, você, telespectador, vai acompanhar no programa Na Mira, programa Agora e Jornal em Tempo, o balanço de toda essa operação, quantas pessoas realmente foram presas, se foi apreendido drogas, armas. Mas, enfim, fica ligado, não perde, fica ligado nas nossas programações, que nós traremos o balanço dessa Operação Pilar 5, que está acontecendo na manhã de hoje aqui na capital. Juliano, Márcia, eu volto com vocês. Obrigado, Meixa Piama, ao vivo, trazendo as informações sobre a Operação Pilar 5, que acontece nesse momento. Na verdade, começou desde as 3 horas da madrugada e a Mey está se dirigindo para lá. E a gente, daqui a pouco, vai trazer todas as informações para você. Márcia. Obrigada, Juliano. Olha só, um campeão pan-americano, também bronze, nas Olimpíadas de Pequim, vai deixar o esporte depois de 17 anos dedicados ao atletismo. O Sandro Viana anunciou que está se aposentando das pistas e o anúncio veio no mesmo dia de uma história especial entre o atleta e a Vila Olímpica de Manaus. O número 26 está marcado na vida de Sandro Viana. Foi nessa data que a Vila Olímpica inaugurou. E foi quando o nosso corredor olímpico teve o primeiro contato com o atletismo. No dia 26 de março, eu estava na inauguração da Vila Olímpica. Eu me lembro que eu fui com um amigo meu de bicicleta. Eu falei para a minha mãe que a gente só ia jogar bola, mas eu fui para a inauguração da Vila e nós estávamos lá, na inauguração da Vila, lá 29 anos atrás. Mas eu nem imaginava que... Eu me lembro de assistir, assistir uma prova com o Robson Caetano, correu, inclusive. Nós subimos na grade para poder assistir, porque tinha muita gente, tinha milhares de pessoas. Na Vila, ele praticou diversas modalidades esportivas, até descobrir as pistas de corrida. Sandro Viana tinha tudo para não dar certo no esporte. Começou no atletismo aos 24 anos, idade considerada avançada para a modalidade. Mesmo assim, superou todos os limites e se tornou o primeiro amazonense a conquistar uma medalha olímpica. Marleide Borges foi a primeira treinadora que enxergou potencial em Sandro. Por felicidade nossa, eu na época ainda não era presidente, mas sou treinadora de atletismo. E ele chegou lá querendo treinar. E apesar da idade, pelo porte físico dele, eu fiquei assim, não, você vai ficar treinando sim. Aí eu encaminhei ele para o professor Roberto Santos, que é treinador de velocidade, de atletismo. Nesses 17 anos, foram muitas conquistas. As mais gloriosas foram duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Depois de tantas emoções, Sandro voltou a se emocionar. Dessa vez, foi pelo anúncio da aposentadoria dele das pistas. E no dia 26 de março de 2008, foi quando eu fiz, eu tenho um registro, eu tenho um documento, quando eu fiz o índice para a Olimpíada, para a primeira Olimpíada. É uma data importante. É uma data importante. É uma data importante. É assim, tipo, é legal porque coincide. Por exemplo, no dia da competição, não foi eu que criei o calendário, né? Ela caiu no dia 26 de março. É uma data que coincide, é uma data pequente. Eu gosto de, tipo, quando alguma coisa vai acontecer, algum evento, alguma coisa vai acontecer no dia 26 de março, eu já sei que é coisa boa. Sempre foi uma coisa muito boa. Eu fico bastante feliz. Tchau, pessoal. Bom dia. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.